Meu amor, a contagem regressiva finalmente acabou. Hoje é o nosso grande dia e eu não poderia estar mais feliz. Há quase cinco anos atrás, eu senti pela primeira vez aquele tão falado friozinho na barriga. Aquela emoção descontrolada, a respiração acelerada, a felicidade gritante, resultante de um sim, após um pedido de namoro. Até ontem, acreditava que não haveria outra emoção tão forte igual aquela, que não existisse outro momento na minha vida tão mágico como aquele. Graças a Deus, eu estava muito enganado. Esse dia foi planejado por Deus e é neste lugar, sem chuva, que firmamos a nossa alegria e a nossa aliança entre Ele, você e eu. Hoje, diante de Deus, nossos amigos e familiares prometo te amar e te fazer o homem mais feliz do mundo. Eu te amo e é pra sempre. Eu te amo e é pra sempre. Daniel e Caroline, aquele que prometeu e que é fiel pra cumprir, sendo a terceira dobra no relacionamento de vocês e que pode fazer revolucionar de vocês, ser um lar de paz, de bênção e de união. O Pai, o Filho e o Espírito Santo seja com vocês em toda a sua caminhada, desde agora e para todos sempre. Amém! Veja amor, nenhuma gota de água atrapalhou esse momento e tenho certeza que isso foi mais um dos presentes de Deus para nós. Quero online de Melo Magalhães. Hoje a nossa história começou e não há prazo para terminar. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu te amo. Aplausos 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 Aplausos